Fala galera, aqui quem? Falta Vagabos Manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite E hoje não é uma gameplay como eu sempre trago, é um vídeo de notícias, digamos assim, certo? E é muito importante essa notícia para eu estar trazendo aqui em vídeo, certo? Que é o seguinte, mano, ontem a Epic Games fez um anúncio oficial lá no Reddit do Fortnite Battle Royale, certo? E eles anunciaram que vão nerfar a Double Pump Mas não é um... para quem não sabe o que é nerfar, é meio que piorar a arma, tá ligado? Piorar, no caso, a Double Pump E é o seguinte, mano, eles agradeceram lá no primeiro parágrafo do pessoal que mandou o feedback deles Denunciando, falando suas opiniões lá sobre a Double Pump e tudo mais E enfim, mano, aí eles comentaram o seguinte Que o dano da Pump, ele é equilibrado pelo seu longo tempo de recarregamento, certo? O que isso é normal Ou seja, a Pump tem um dano muito alto, porém ela recarrega muito lentamente Então, né, tem esse equilíbrio, né? Um ponto negativo e outro positivo Porém, mano, quando você ignora essa fraqueza Eles escreveu assim, quando você ignora a fraqueza dela Que seria o tempo de recarregamento Torna a arma muito mais forte do que seria a intenção, né? De eles terem criado a arma Ou seja, o pessoal que usava a Double Pump Fazia o seguinte, mano Pega a Pump, certo? Atira, troca de arma Outra Pump atira de novo Ou seja, dão tiros muito rápidos Que não é a intenção da Epic Games ao criar essa arma, certo? Ou seja, eles ignoravam esse tempo aí de recarregamento Claro que muitas pessoas usavam o Double Pump até esse momento Eu, por exemplo, ultimamente aí eu tenho usado bastante Porque é uma técnica que eu me acostumei E eu tava gostando, realmente é muito OP É muito bom de se usar até o momento, né? E eles avisaram que no próximo patch 3.0.0 Eles vão fazer um ajuste no comportamento da Pump, mano Ou seja, quando você tiver com uma Pump Você dá um tiro E troca rapidamente pra outra Pump Você não vai conseguir dar o tiro rápido Você vai ter que esperar aquele tempo normal Que você recarrega ela, digamos assim Não é recarregar, é sabe aquele tempinho Que você dá um tiro, espera e dá outro tiro? Então, esse vai ser o mesmo tempo Que você vai atirar, trocar de arma Tem que esperar um pouquinho e atirar de novo Ou seja, vai ser totalmente inútil a Double Pump Nesse próximo patch que eles irão lançar Nerfando ela, certo? Então, se você usar muito Double Pump Meu amigo, me desculpa Mas já era, cara Porque não vai ter motivo pra você usar Double Pump Já que o tempo que você vai demorar pra atirar Vai ser o mesmo de usar uma só Então, não vai ter motivo Acho que agora o pessoal vai começar a usar mais A Double Tática Eu não sei, mano Comente aí sua opinião sobre Esse novo patch Que vai ser lançado aí do Nerf Da Double Pump Tá sendo bem falado aí Em vários grupos de Fortnite Tudo mais E eles também agradeceram aí Pelo apoio da comunidade Em ter falado, né Sua opinião Dado feedback sobre a Double Pump Eu creio que Eu não sei o pessoal do console Da Xbox, PS4 Mas pelo menos Pra mim que joga no PC Acho que Os 40% dos jogadores Usam Double Pump, mano Porque realmente é uma técnica Muito apelona E eu não digo que é ilegal Muita gente acha que Nossa, você usa Double Pump Você tá prejudicando o jogo Não, né Era uma coisa que tava no jogo Agora que vai ser nerfado Fazer o que, né, mano Eu, por exemplo Não vou mais usar A Double Pump Comenta aí sua opinião Sobre isso Se você usa a Double Pump Hoje Ou vai continuar usando Depois O que não tem muito motivo, né Comente também Se você ficou feliz Ou triste Com, né Essa parada Que vão nerfar A Pump Eu, particularmente Como eu falei Eu venho usando bastante Double Pump Mas, cara Fazer o que? Tem que aceitar Eu não vou ficar reclamando É uma coisa que tava no jogo Acho que o pessoal reclamou Até demais Mas, tipo Eu não sei, mano Uma coisa que tava no jogo Eu usava Agora que vou tirar do jogo Praticamente, né Double Pump Eu não vou mais usar Então, né Fazer o que? Eu vou ter que me acostumar Com outros estilos aí De jogo Mas, enfim Comente aí sua opinião Que eu vou ficar muito feliz Em ler também Ver como é que a comunidade Se comporta A respeito dessa Double Pump Eu acho que Desde o lançamento Lá do Do As Novas Cidades Torre Storces lá Esse patch vai mudar Muita coisa do jogo, mano Porque realmente A Double Pump Muita gente usa Então Vai mudar completamente O estilo de alguns Pra eles jogar Tem gente que realmente Não consegue jogar Sem Double Pump Então, eu creio que vai prejudicar Muita gente também Mas, né Pra um jogo melhor Acho que O pessoal que Que deu seu feedback A respeito da Double Pump Foi muitas pessoas, né Pelo Pelo menos Acho que foi isso Porque Pra eles nerfar Double Pump Aposto que foram muitas pessoas Que reclamaram, né Disso Então Pra uma comunidade melhor Um jogo mais equilibrado Talvez Isso seja até Melhor, certo Mas, enfim, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueça de comentar Sua opinião aí embaixo Que eu vou ficar muito feliz em ler E é isso, mano Nos vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui